Hoje eu quero ver Hoje eu quero ver o mar Venha me buscar Na areia que queima nossos pés juntos Se quando a gente quer E a gente tem É só dizer que sim Dessas coisas lindas Que só precisa cuidar bem Eu vou me refazer por ti Eu vou dizer que sim por nós Nas contas que o amor não faz Eu deixo tudo pra depois Mas fico com você Sempre Com você Sempre Sempre Com você Sempre Com você Sempre Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Se quando a gente quer E a gente tem É só dizer É só dizer que sim Sempre Sempre Com você Sempre Sempre Com você Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Sempre Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Obrigado.